Boa tarde, meu povo do Japão! E boa noite, Brasil! Hoje eu apareci com franjinha, meu Deus do céu! Cortei uma franjinha aqui, meu Deus! Eu mesma cortei! Nem a gente não lenta, faz tempo que eu não aparecia assim na maquiagem, né? Hoje eu pintei meus cabelos, hoje vocês vão passar o dia inteiro comigo, aqui no Japão é sábado, eu estou na minha casinha, estou na minha casinha, descansando. Tem muitas novidades pra contar pra vocês, vocês vão ver meu dia, meu final de semana, como que é. Hoje eu estou em casa, por causa que a minha mãe foi trabalhar, então eu estou em casa, descansando, fazendo minhas coisas. E já bati roupa, botei roupa pra, bati roupa não, botei roupa pra lavar e vou fazer um café, porque ontem, sinceramente, eu fui dormir 4 horas da manhã, porque eu encontrei um amigo meu, não amigo meu, a gente ficou conversando, tudo. Amigo, 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 amigo mesmo, amigo de academia, um amigo, um amigo verdadeiro, uma pessoa muito boa. A gente se conheceu dentro de uma academia, na academia lá em Ricone, onde eu morava, e aí a gente foi se encontrar aqui, assim, fora de série isso, por causa que ele tá morando aqui, bem pertinho de mim. Então, assim, as amizades boas é a que fica, né? E esses dias, esses dias de quinta-feira, sexta-feira, pra mim foi muito correndo, muito puxado mesmo. Eu estava procura de serviço, graças a Deus eu encontrei. Eita coisa boa! Eu encontrei, e semana que vem vai começar a correria, sim, porque eu não desisto nunca, eu persisto sempre, e como eu falo, eu não estou aqui brincando de casinha nem de youtuber. O youtuber é uma distração pra mim, entendeu? É um canal que eu fiz de distração, pra mim eu poder conversar, tudo, compartilhar meu dia a dia, porque isso eu gosto de fazer bastante. E aqui no Japão a vida é muito corrida, e nossa, que vento que é esse, gente? Tá lá, a vitania lá fora. Trocando de assunto, voltando ao assunto que a gente estava, aqui no Japão, é uma vida muito corrida, entendeu? Se a gente não procura o que fazer, as coisas que a gente gosta de fazer, entendeu? Fica meio computado de conviver aqui no Japão. Porque aqui no Japão é trabalho, trabalho e casa, casa, trabalho e trabalho e casa. Se você não procura alguma coisa pra você fazer, que você goste de fazer, porque você fica tão, tão da cabeça, entendeu? Você fica, você fica mesmo, você fica meio estranho dos neurônios. Você fica, você fica meio esquisito, se você não procura alguma coisa que você gosta de fazer. E assim, o youtuber foi uma das coisas que eu amei fazer, que eu converso com vocês, que eu estou com vocês. E assim, eu tô muito feliz pelos meus 53 inscritos. E se Deus quiser, eu espero aumentar, eu espero crescer, eu espero que vocês continuem aí comigo, compartilhem o meu vídeo. Eu vou dividir com vocês, mais ou menos, o que eu faço no meu sábado. Eu arrumo a minha casa. Minha casa tá arrumadinha, eu deixo tudo arrumadinho. Por causa que daqui a pouco vai começar a correria do dia a dia. Vai começar a correria do dia a dia. Que é o quê? Aqui já é três horas da tarde. Mais seis horas da tarde, por aí. Seis horas da tarde. Da tarde eu tenho parada de... De... De pegar sotaque de outro estado do Brasil. Porque eu me junto com gente, assim, pessoal de São Paulo, tudo Guarulhos. Aqui no Japão tem muita gente de São Paulo, Guarulhos. Aí eu acabo pegando sotaque. E eu peguei o sotaque mesmo. Peguei o sotaque mesmo. Então, é isso, gente. Eu vou tomar um café bem reforçado. Tem louça pra me lavar. Nossa, aqui toda hora acumula. Acumula as coisas. Por causa que... Ah, por causa que a pia é pequena, né? A pia... Ó, o espaço aqui é pequeno, entendeu? Então, o espaço é muito pequenininho. E eu acumulo as coisas aqui. Eu vou lavando. Eu vou... Vou fazendo as coisas. Eu tenho que jogar gome fora. O lixo fora. E dizem que vai nevar de novo. Será que vai nevar? Agora... Nossa, o dia tá bonito. Olha, dá um vento. Dá um frio da perrenga. Dá um frio. Dá um frio. Ai, que vontade de ficar na minha casa. Mas, hoje, lá com umas sete horas, eu estou saindo daqui. Por causa que eu vou pra igreja. Vai ter estudo hoje dentro da Bíblia. Então, hoje eu vou começar. É um curso que a igreja tá dando. Né? E aí, eu vou começar a estudar. Desde sábado. Vai ser aqui e meia. Né? E um pão. Eu vou me preparar. Pra hoje. Eu já estou, assim, arrumada, né? Não tô arrumada. Por isso que eu me maquiei. Pintei meu cabelo hoje. Ó, o café do Japão. A gente usa muito café, assim, solúvel. Porque... 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 Porque é só esquentar a água e colocar aqui. Pronto. Acabou. É o... É o café maravilhoso. Aqui é tudo na prática. Porque... Porque a gente não tem tempo. Olha. Porque... 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 Que bagaceira mesmo. É porque a gente não tem tempo. Então, como a gente não tem tempo. É... A gente usa as coisas mais práticas. Então, é isso, minha gente. Hoje, meu dia vai ser aqui. Descansando um pouco. Vou estudar a palavra. Sábado é dia de me concentrar mais nas minhas coisas que eu quero. É... Colocar o pé no chão. Ficar no silêncio total. E... Pera aí. E ficar no silêncio total. No meu cantinho. Aqui, todo mundo. Nesse prédio. Todo mundo. A maioria trabalha. É... A maioria trabalha. E, às vezes, trabalha de noite. Então, posso fazer muito barulho. Então, tem que ficar bem quietinha mesmo. Nem na minha. E, aqui, o pessoal do Japão é assim. Ou trabalha. Ou estuda. Ou faz faculdade. Ou... Ou trabalha demais. Né? E... Cada um tem seus objetivos aqui, né? A gente não veio aqui pra brincar. E... Eu coloquei o pé no chão. E eu não tô aqui pra brincar também, não. Então, é isso, né, gente? É... E depois eu conto mais coisas. Sexta-feira e quinta-feira foram muito corrido. Eu tava atrás de trabalho. Tudo. Fiz... Fiz muita coisa. Então... Hoje eu resolvi ficar quietinha em casa. Descansando. Tô com muita dor nas pernas. Por causa que eu tava caminhando bem, mas... Então, hoje eu... O... O... O meu corpo está pedindo pra descansar. E ontem eu fiquei acordada até umas altas horas. Até umas quatro horas da manhã, né? É... Estudando. Assistei um filme. E... Aí eu estudei em inglês. Eu tô estudando. Eu tô focando nos estudos também. E... É isso, minha gente. É por isso que eu vou estar mais. Beijo. Deixe seu joinha. Deixe seu like aqui embaixo. E depois nós conversamos mais. E nós trocamos mais ideia. E eu vou ver se gravo vídeo da minha rotina dia de semana. Quando eu começo a trabalhar. Só pra vocês verem como que é a situação. Então, é isso. É, gente. Deixe o joinha aí pra nós. E... Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva. Se inscreva. É. Se inscreve no meu canal. Deixe seu joinha. Muito obrigada pra quem está deixando um joinha. É... Se inscreva. E volte sempre. Beijo. Tchau. Puuu.